A turma de choque, o osso duro de ruer. A turma que está aqui são pessoas, essa reunião foi pensada na organização do nosso dia da campanha. E aqui estão os nossos coordenadores, aquelas pessoas que ao longo do tempo têm nos ajudado, têm nos fortalecido. E são através dessas pessoas que nós vamos para a batalha. Não estou me sentindo muito bem porque minha pressão baixou. Um projeto de resgate da força, do poder local, da força da comunidade. E o coletivo foi pensado nessa união, nessa unificação. A unificação das forças em busca de resgatar a política pública para as pessoas que mais precisam. As pessoas da periferia. Vocês sabem que ao longo do tempo, essa turma que está acompanhando o coletivo, como eu, a Rússia Bombom, o Pastor Rocha, a Valéria, o Reinaldo, o Antonieta Lago, o Marquinhos Bios, o Pastor Rocha. São pessoas que têm, ao longo do tempo, lutado muito em busca de melhoria da qualidade de vida das pessoas da periferia. E foi pensando nisso que foi construído esse grande projeto. O projeto do coletivo Raça. A primeira candidatura de pretas e pretas a disputar uma vaga para vereador numa capital no Brasil. E esse projeto saiu da inquietação de todos nós em busca de melhoria de vida para essas pessoas. E aí, hoje nós chegamos com essa grande reunião com mais de 150 lideranças que aqui estão, que compõem o coletivo Raça. E aqui vocês, doutor, é um chamamento a vocês. Gente, vamos nos unir. Vamos nos unificar. Não vamos vender o nosso voto. Vamos multiplicar esse voto. Daqui a 13 dias, vamos escolher quem será o nosso representante de fato e direito na Câmara Municipal. E o meu nome e o nome das pessoas estão em jogo. Vamos fazer uma análise. Vamos votar nas pessoas que te representam. Vamos multiplicar esse voto. Eu não estou aqui nesse momento, um pouco minha pressão baixou. Vou dizer para vocês que nós vamos vender essa batalha. O coletivo Raça vai vencer essa batalha. Quero assim dizer a vocês, a cada um de vocês. Multiplica esse voto. Vai de casa em casa, de rua em rua, pedir esse voto para o seu amigo. O coletivo Raça vai vencer essa batalha. Amém. Porque eu quero terminar dizendo assim para vocês. Um sonho que se sonha só, ele não é realizado. Mas um sonho que se sonha em conjunto. E quem tem Deus como guia, ele vai ser realizado. O coletivo é a força que vem da periferia. O coletivo são vocês. Cada um de vocês é um vereador do coletivo. Esse projeto só vai dar certo se cada um de vocês sair daqui com a convicção, com a atitude, com a ousadia, com a determinação que vamos vencer essa batalha. Eu conto com vocês. O coletivo Raça conta com vocês. São Luiz conta com vocês. São Raimundo conta com vocês. A zona rural conta com vocês. E vamos para a vitória. O coletivo Raça é isso aí. Muito obrigado. Coletivo Raça! O coletivo Raça está aqui, é por você. O coletivo Raça está aqui, é por você.